Fala aí galera, voltem os homens bem sério, louco, bom, vou gastar aqui 10k coloquei, agora eu coloquei via pintóis, tá ligado? Aí eu vou comprar não sei o que, deixa eu ver quantos dias faz que eu coloquei cash, outra semana, 7 dias, uma semana faz que eu coloquei cash, coloquei só pra, sei lá, e eu com 20 de uma vez, mas não adiantei, tá ligado? Cara, eu tava com vontade de jogar de fogo, mano, jogando faca né, é rapidão então eu vou gastar um bagulho, bala de ferro, vou comprar porque não aguento velho, eu tô, sei lá, minha água não tem nada nessas fitas aí, fica tudo pra caralho, 30 dias velho, 30 dias de bala de ferro, já tenho provado 30 dias né? Aí eu dei essa fita aqui, é bom, algo que nem parece, mano, se eu comprar algo em Jesus, eu sou muito, 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 muito amigo, quanto que é de gold? O último é esse aqui, ó. 300... Não sei. Alco... Alco pra essa aqui. Não é? Não é? Alco pra essa aqui, velho. Alco pra essa aqui, velho. Alco pra essa aqui, pesada mesmo. Dois caem, né? Sobrou. Hum... Eu posso fazer o que eu quero. Mas... Você pode fazer o que eu quero. É a... É... É... Essa... 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 Não tem problema Eu faço o que eu quero Não tem problema Não tem problema Falo Falo Problem Do what I want No problem Do what I want No problem I do what I want Right I do what I want I am a fool Turn that Go 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 Go